E está no ar, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil, os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui, a partir de agora, Tiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade, Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br, estamos começando mais uma edição, edição 635 do seu podcast, nós apelidamos na semana passada de Café com Velocidade Verão, esses programas especiais que estamos fazendo nessa época do ano, onde estamos sem corridas de Fórmula 1, poucas categorias se movimentando, tivemos o INSA no último final de semana, a Fórmula E fazendo mais uma prova, o Dakar e tudo mais, mas em geral as categorias ainda estão aí nas suas pré-temporadas, se organizando para voltar e Café com Velocidade resolveu aproveitar este momento, até também para não deixar você, querido ouvinte, órfão também de podcasts, basta estarem órfãos de corrida, nós resolvemos fazer essa parceria com o Ressaca F1, chamamos lá o Matheus para vir gravar com a gente, gravou semana passada e está aqui comigo novamente e vamos trazer um outro tema muito legal para discutir com vocês hoje, seja bem-vindo mais uma vez Matheus, hoje então nós vamos falar sobre TV, televisão, cobertura televisiva de esportes a motor no Brasil e no mundo. Opa Raposo, boa noite, boa noite aí para você ouvinte, ou bom dia ou boa tarde para você que está escutando depois aí, e sim, vamos falar aí dessa questão que é muito interessante, está muito em pauta e muito em alta na Fórmula 1, essa questão televisiva, contratos, até que ponto vale a pena, não vale a pena, etc, vamos entrar nisso aí, vamos destrinchar um pouquinho, e sempre um prazer estar aqui, vamos lá Raposo, manda a bala aí. Exatamente Matheus, antes da gente começar, só um recado para você ouvinte sobre o nosso grupo de apoiadores, sim, o Café com Velocidade, depois de 12 anos no ar com gigas e gigas de arquivos de programas antigos, tivemos que migrar para uma plataforma paga e tudo mais, aí nós abrimos um programa de apoio e os nossos ouvintes abraçaram essa causa e estão nos apoiando aí, ajudando a manter este programa em pé e funcionando, vivo e forte, e se você ainda não é um apoiador, torne-se já, entre no Café com Velocidade, entre no apoia.se barra Café com Velocidade, e lá tem todas as informações, em contrapartida, por se tornar um apoiador, você no momento entra num grupo de WhatsApp exclusivo para os apoiadores, lá um grupo onde a discussão rola bem sadia, bem legal, um grupo bem divertido, mas daqui a pouco nós vamos anunciar aí mais algumas recompensas para quem está apoiando o programa, então se eu fosse você, corria lá, apoia.se barra Café com Velocidade, só lembrando que vocês podem nos ouvir no nosso site, no www.cafecovelocidade.com.br, mas você também pode nos assinar nos seus agregadores, no seu celular, do seu agregador aí de preferência, nós estamos presentes tanto no Spotify quanto no Deezer e no YouTube, e também participe das nossas redes sociais, nós estamos tanto no Instagram quanto no Twitter e no Facebook, para entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é cafécomvelocidade.com. Dito isso, vamos lá falar um pouquinho sobre televisão, sobre coberturas e tudo mais. Matheus, antes da gente entrar propriamente dito na Fórmula 1, eu sei que você tem números aí interessantes e tudo mais, nós aqui no Brasil fomos surpreendidos, né, neste começo de ano de 2020, com a notícia de que o Sport TV demitiu o Guto Dejaim, demitiu o Fausto Macieira, que a MotoGP não passaria mais por lá, e aí depois voltou-se atrás, parece que a MotoGP ainda está em negociação, pode ser que apareça, pode ser que não, especularam sobre outros canais transmitindo a MotoGP. No final do ano passado, né, a mesma notícia circulou por aqui sobre a Fórmula Indy, que a Indy estaria de saída do Banco de Esportes também, depois veio notícias falando que não é bem assim e tal, mas enfim, Matheus, o que a gente está vendo nitidamente é que o esporte é motor, principalmente aqui no Brasil, e pasme, né, nós estamos falando de televisões pagas, nós estamos falando de TV aberta, porque TV aberta realmente existe uma briga por audiência, eles tendem a colocar coisas mais para o entretenimento, mais para a família e tudo, final de semana, e coisas que vai atrair a família, o pai, a mãe, os filhos e tudo mais, mas a TV paga, que é uma TV de nicho, é uma TV onde, sabe, as pessoas pagam para ter o conteúdo e tudo mais, o Esporte TV com três canais, não tem um espaço para a MotoGP, e o Band Esportes ali, que tem quase nenhuma competição, né, o Band Esportes a gente sabe que fica com os piores campeonatos, é campeonato português e tudo mais, eu não entendo de futebol não, espero não estar falando muita besteira aqui, mas eu sei que os principais é o inglês, o francês, o italiano, o espanhol, esses não estão lá até onde eu sei. Está difícil, hein, Matheus, está bem desafiante para o brasileiro gostar de Esporte a Motor, porque as TVs estão, parece que percebendo que não dá tanta audiência assim, estão aí priorizando outros esportes, os outros esportes americanos, principalmente, ganharam muita, né, projeção aqui no Brasil, o futebol americano, o basquete, até o beisebol, e o nosso futebol mesmo, que é brasileiro também, que tem muito, muito espaço nas grades das TVs. Pois é, Raposo, assim, a TV, como qualquer outro meio empresarial, ela é baseada em resultados, em retorno financeiro, né, para a empresa que detém os direitos dos campeonatos, como você disse, seja de Esporte a Motor, seja um futebol da vida, o que for, então, naturalmente, eles vão trabalhar com números, com o tanto de dinheiro que aquilo está me gerando, se eu invisto X, eu quero receber 2X em volta, eu não quero receber menos X, né, então, as TVs, elas querem, sim, melhorar a sua questão financeira com os esportes. O que você falou é uma verdade, a gente está perdendo Esporte a Motor a rodo nas TVs, você citou a questão da MotoGP, que é mais recente, né, a MotoGP, que assim, foi uma questão que ninguém esperava, na verdade, algo que pegou de surpresa, a demissão do Guto, do Fausto Macieira, e falar, olha, não vai ter MotoGP no Esporte TV, e aí a gente soma isso com a questão da Índia, etc., que vai sendo negociado, e a gente vai ficando órfão, né, órfão do Esporte a Motor naquilo que você citou muito bem, que é estranho, que é justamente nos canais pagos. Os canais pagos, eles, teoricamente, manteriam esse tipo de esporte, mas não estão mantendo, e a gente começa a se perguntar até que ponto isso, até que ponto vai durar o Esporte a Motor na TV, né, e aí a gente tem que lembrar de uma coisinha lá no passado, nesse início de conversa aqui, a gente poder entender o que está acontecendo, a gente tem que lembrar que a TV sempre foi um meio extremamente importante para o esporte, não só para o esporte, mas para qualquer coisa em termos de comunicação, de entretenimento, ou o que for, a TV sempre foi muito importante, porque ela era, durante anos e anos, ela foi o principal meio, a TV era o que comandava, e ainda hoje, em várias regiões, não só do Brasil, mas do mundo, nós temos locais onde a TV ainda é o que domina, não é a internet por si só, é a TV, então, a TV é o que mostra para as pessoas, o mundo é o que mostra para elas o que é entretenimento, e o que é um esporte, e perder o esporte a motor pode sim influenciar toda uma geração que está por vir aí, que poderia gostar do esporte a motor. Mas, o que eu queria trazer é o seguinte, a importância da TV já chegou ao ponto de a gente ver, por exemplo, Galvão Bueno, Reginaldo Leme, gravando o chamado Inloco, lá no local da corrida, porque a Globo investia, a Globo chegava e falava, olha, vou botar o dinheiro aqui, vocês vão viajar para o local, não à toa, eles têm amizade com muitos pilotos, com muitas equipes, equipes, quando eu digo assim, com os chefes das equipes, com as pessoas, conhecem muitas pessoas e lugares, hoje em dia isso já não acontece mais com a Fórmula 1. Então, a gente vê como vem perdendo o espaço há algum tempo já, se a gente pegar até na época do Felipe Massa, a gente vê que já vinha perdendo um espaço, ou seja, 10 anos atrás, mais ou menos, e hoje em dia a gente está começando a colher os frutos dessa queda de interesse, tanto por parte das emissoras, quanto por parte do público, que se a gente pegar a própria Fórmula 1 como exemplo, ela veio com uma perda de público há alguns anos, que impactou muito nos resultados. Pois é, Matheus, é exatamente isso. E se a gente olhar um pouquinho, olhando para a Fórmula 1 como você trouxe aqui, a gente sabe que as corridas, quando chegam aqui na América, elas vão para o Esporte TV, elas saem da Globo, porque concorrem diretamente com o futebol. Nós tivemos até, inclusive, uma sorte do presidente atual do Brasil ter acabado com o horário de verão, com o que fez aí que o GP Brasil fosse uma hora mais cedo no ano passado, porque havia até o risco do GP Brasil ser passado para o Esporte TV, a que ponto chegamos, né? O GP Brasil antigamente começava a ser uma cobertura o dia inteiro, no domingo e tudo mais, e correu-se o risco aí de ir para o canal fechado. As classificações que passavam ao vivo no sábado, não tem mais espaço, né? Até onde eu sei, eles mostram os últimos 4, 5 minutos, quando mostram, dentro daquele programa lá do sábado de manhã, em casa, se não me engano o nome. No Fox Sports, a mesma coisa acontece, né? A NASCAR é transmitida o ano inteiro, e a hora que chega a fase final da NASCAR, os playoffs concorrem-se diretamente com o campeonato argentino, então a NASCAR é jogada em VT, sabe? E a NASCAR são 36 corridas, né? Só contando as provas oficiais. Durante o ano, o cara fica lá assistindo 26 corridas na fase de classificação, e a hora que chega realmente a decisão, pega pra caparra, entra o campeonato argentino, e aí quem quer ver a NASCAR ao vivo, ou procura os meios alternativos via stream, ou fica na vontade. Algumas vezes eles passam no aplicativo, né? Que até ajuda às vezes, mas às vezes esse aplicativo não funciona também, as pessoas entram lá e não funcionam. Então é isso, Matheus. É assim que o esporte, a motor é tratada no Brasil. Só que tem um ponto também, né? Ninguém rasga dinheiro, Matheus. Se as TVs estão preferindo deixar de lado, o esporte é motor em prol de um futebol, em prol da NFL, em prol de um basquete, por exemplo, em prol do que quer que seja, às vezes até VT de alguma coisa, é porque está entrando mais dinheiro nessa alternativa do que o esporte é motor. E aí eu me pergunto, né? O que será que fez esse interesse, né? Esse esporte já foi o terceiro maior do Brasil, em audiência e tudo mais. O que fez será... Será que é a falta de um grande ídolo, é a falta de um brasileiro na Fórmula 1? Será que está causando um impacto tão grande assim? Porque eu subestimei, eu achei, ah, tá beleza, não vai ter mais brasileiro, daqui a pouco aparece um e tudo bem, nós vamos sobreviver. Talvez eu estivesse errado, Matheus. Talvez o impacto de não ter um brasileiro ali nessa geração de fãs, nessa geração de adolescentes que estão chegando aí, tenha causado realmente um desinteresse geral e as audiências caíram, caíram. Porque eu não vejo, né? Se estivesse dando dinheiro, eu não vejo um canal rasgar dinheiro. Ah, está dando dinheiro, mas nós temos birra com esporte e motor, então vamos tirar. Não é isso. A gente sabe que, como você falou no seu comentário, nós estamos falando de negócios, nós estamos falando de dinheiro, mundo empresarial e tudo mais. E se estão tomando essa decisão, é porque possivelmente, estrategicamente e financeiramente, é a melhor decisão para eles. Exatamente. É tudo uma questão financeira aí nesse caso. E se tratando de Brasil, como você citou, poxa, será que falta um ídolo? Será que falta aquele cara que vai arrastar multidões que nem Albert Stappen hoje na Holanda? Ou como o Leclerc está sendo, que inclusive foi anunciado que ele vai ter arquibancada própria na França e em Mônaco, se eu não me engano? Então, será que é isso? E aí tem um dado muito interessante acerca disso, Raposo, que é o seguinte, os dados mais recentes que a Liberty Media soltou aí, por agora, essa semana passada, mostra que o Brasil é um mercado que se mantém muito estável. Ele se mantém ali liderando, sempre entre os primeiros, primeiro, segundo, primeiro, segundo, mais ou menos ali, de audiência da Fórmula 1, de espectadores. É um país que gosta muito da Fórmula 1, que gosta muito do esporte, que gosta muito do esporte a motor, né? Então, o Brasil, mesmo sem ter os brasileiros ali competindo ou disputando título, que o brasileiro tem um pouquinho disso. No esporte que o Brasil está ganhando, ele começa a acompanhar. Aí parou de ganhar, deixa de acompanhar, né? O único esporte que o brasileiro acompanha mesmo, assim, fiel, eu diria que é o futebol. Mas, até nisso, a Fórmula 1, ou o esporte a motor no geral, o brasileiro, ele se mantém fiel. O problema é que a Fórmula 1, ela vinha perdendo, ela vinha perdendo audiência no mundo inteiro. E é aí onde está o dado interessante. Porque, no mundo inteiro, ela vinha perdendo audiência e começaram a ver que o problema estava muito na gestão do Bernie Eccleston, que aí, os defensores do Bernie, que me desculpe aqui, né? Mas, por mais que ele tenha feito grandes coisas pela categoria, tenha levado a categoria num nível absurdo, muito com as cotas de TV, que a gente deve citar aqui, que o que a Fórmula 1 é hoje para a TV é muito graças a Bernie Eccleston, que costurou acordos, expandiu o esporte de uma forma, realmente ele vendeu o esporte de uma forma com que fizesse ele ter a relevância que ele tem hoje. Mas, era uma gestão que não era voltada para os jovens. E, tudo aquilo que não é voltado para os jovens, uma hora acaba perdendo espaço, porque a geração que consumia vai morrendo e a geração que veio não foi apresentada àquele produto. Então, a Fórmula 1 começou a perder espaço porque começou a ter sua coroa. Eu digo até mesmo pelo canal o Ressaca, que quando eu olho o infográfico e tudo mais do canal, a minha maior parte do público é de 30 anos para cima. Então, assim, você vê que são pessoas mais velhas, você tem pouca gente ali de 15, 16, 20 anos que está acompanhando a Fórmula 1. E a Liberty Media começou a olhar para isso e falou, cara, a gente precisa mudar isso aí. A gente precisa pegar esses jovens, né? Por isso que eles mudaram logo, começaram a investir no chamado e-sports, começaram a investir num estilo diferente de propaganda para a Fórmula 1, numa coisa mais show e aí atrair um pouco mais o público jovem. Esse é o grande ponto. As redes sociais da Fórmula 1 até 2017 tinham acho que nem 200 ou 300 mil inscritos no YouTube. Hoje tem 3, 4 milhões. Foi o esporte que mais cresceu nas redes sociais. então a forma com que o esporte foi apresentado para a nova geração influencia muito nesses números que a gente está vendo de audiência, influencia muito em a gente vendo aí que a Globo deixou de transmitir os treinos, como você bem disse, antes você tinha treinos ao vivo, etc. Treinos não, por favor, classificação. Essa é uma briga do café com velocidade. Ok, ok. Ninguém treina naquela sessão. O free practice e o qualifying. Eu acho que agora agora deu uma melhorada. Mas o qualia, a classificação, etc., eles eram transmitidos pela Globo. E se você, eu não sei desde quando exatamente você acompanha, Raposo, aí você pode me corrigir, mas pelo que eu já vi em comentários, parece que houve uma época que esses treinos livres de sexta-feira eram transmitidos, né? Pois é, para a gente ver o nível da audiência como era, né? Como era importante. Você bem disse, era a terceira maior audiência, se não me falha a memória, você disse. Então, a gente vê que tudo isso contribui, né? Você tem uma gestão que não é voltada para os jovens, você tem uma gestão que foi cada vez mais apertando os seus parceiros, porque a Fórmula 1 foi cada vez mais aumentando as suas taxas, e chegou o ponto em que, vamos pegar a Globo como exemplo aqui, que é a nossa realidade do Brasil. A Globo vai pagar um valor para ter aquele produto, mas aquele produto vai dar um retorno que talvez não seja o esperado, não dá o lucro esperado. Aí eles olham e falam, peraí, então para que a gente vai ficar transmitindo isso aqui? Vamos botar outra coisa que está audiência, vamos botar ali o campeonato brasileiro ali na hora da corrida, tal, vamos, então, é natural que vá perdendo espaço, mas tem sim, a gente tem que olhar sim para as gestões anteriores quando dá uma olhada na perda de espaço, na perda de dinheiro da Fórmula 1 no cenário brasileiro e mundial. O que me preocupa um pouco é com essa perda do interesse televisivo, patrocinadores vão-se embora também, e a gente vê algumas categorias passando, sabe, maus bocados, o DTM, que era uma categoria até tempos atrás, símbolo de autotecnologia, de competitividade e tudo mais, está lá com o grid miando esse ano, mais uma montadora saiu, a gente vê categorias se unindo, o antigo WTCC, é ver o WTCR, e acabaram se fundindo, então, sabe, as categorias vão começando também a passar por maus bocados, por essa falta de interesse do público que reflete na televisão, que reflete no patrocinador, e que acaba afetando diretamente a elas em algum momento, então, isso me preocupa de uma certa maneira também, porque se a tendência seguir, essa tendência de desinteresse pela juventude que está chegando aí, por essas novas gerações, pelo esporte motor, eu temo realmente que algumas categorias tendem realmente a acabar, e que apenas algumas vão sobreviver e tudo mais, e é um cenário meio assombroso, para nós que somos apaixonados, e que vivemos aí essa coisa de cabeça de gasolina, de gasolina no sangue e tudo mais. Sim, sim, exatamente, é uma situação assustadora para a gente, quando a gente começa a olhar o que está cercando a Fórmula 1, porque a gente tem que deixar claro para o nosso ouvinte, que a Fórmula 1, na verdade, ela está num patamar acima, vamos pegar a frase do Bruno Henrique que virou um meme aí, está em outro patamar, a Fórmula 1 está num outro nível que permite a ela ainda desfrutar de algo que as demais categorias não desfrutam, a Fórmula 1 tem uma audiência absurda, cerca de 400, 500 milhões de pessoas no mundo, que é uma audiência absurda, dentre os esportes de elite, a Fórmula 1 é a primeira disparada, disparada, é uma audiência realmente próxima, eu vou dizer assim, há grandes jogos de futebol, claro que não vai bater uma Copa do Mundo e tal, mas ainda assim, é uma audiência muito boa, e o que acontece aí, Raposo, que você está falando, a DTM caindo, você vê categorias se juntando, para ver se consegue dar uma respirada, criar algo novo, eu lembro de uma coisa também que influencia muito nisso, que é o quê? nós temos o interesse das próprias montadoras, você vê que, por exemplo, a Mercedes está olhando mais para a Fórmula E do que para a Fórmula 1 ultimamente, a Mercedes está com o olhinho lá na Fórmula E, porque a tecnologia que é desenvolvido atrai a eles, então você tem um DTM da vida, você tem um E, você tem algumas categorias que quando vão perdendo montadoras, isso naturalmente tira o interesse do público, naturalmente vai tirar patrocínio, e naturalmente vai afetar a TV, a transmissão televisiva disso, mas então tem categorias que a gente pode juntar um pouquinho os pontos e dar uma olhada o que está acontecendo, elas precisam de dinheiro, elas precisam atrair as suas montadoras, e aí você tem o caso da Fórmula E, como eu estava citando agora há pouco a Mercedes, a Fórmula E vem numa crescente, isso acontece porque a Fórmula E está desenvolvendo uma tecnologia que chama a atenção das montadoras, as montadoras vão para lá e isso atrai patrocinadores que naturalmente vai atrair o público e a questão televisiva, então tem todo um ecossistema aí que a gente pode observar no meio do automobilismo que funciona para que as coisas dêem certo na TV ou não, então você tem a crescente da Fórmula E, mas você tem categorias tradicionalíssimas que estão simplesmente morrendo, se a gente pegar as 24 horas de Daytona que ocorreu aí nesse final de semana, você vai ver que tinha espaços ali na arquibancada que eram vazios e que você pensa, poxa, uma corrida desse tamanho, uma corrida dessa magnitude, dessa importância, como é que você vai, como é que você vai sustentar um esporte que nem mesmo as grandes corridas estão dando mais ao público esperado. São questões que a gente tem que pontuar, tem a questão dos autódromos que a gente entraria numa outra questão também, que são extremamente caros de manter e aí você influencia justamente na qualidade do espetáculo, etc, 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 mas são pontos que a gente tem que considerar, essa máquina de dinheiro que é a TV e o esporte, tem horas que elas não se batem, elas simplesmente não se bicam e aí acontece o que você já vinha falando, vai perdendo espaço aqui, vai perdendo espaço ali, algumas categorias vão morrendo aqui, outras vão morrendo ali, e chega um ponto que a gente só tem que dar adeus, a Fórmula 1 ainda está, entre aspas, blindada, porque ela é a maior de todas, ela é a rainha, ela é o que há de melhor, ou pelo menos deveria ser o que há de melhor, de mais charmoso, de mais impressionante no esporte a motor, então ela consegue se blindar, porque ela está no mundo inteiro, mas ela ainda assim sofre um pouquinho com isso, com a audiência, mas consegue se manter e aí eu não sei se você vai querer entrar nisso agora ou daqui a pouco, mas aí a gente vê, a gente começa a olhar para a chave que a Fórmula 1 está querendo usar para poder virar o jogo, que é o serviço de streaming. Exatamente isso que eu quero agora te trazer, eu sei que você tem uns dados aí sobre transmissões da Fórmula 1 a Brasil e o mundo, então eu acho que agora é a hora de você trazer essas informações para a gente, para a gente entrar nesse debate também. Sim, sim, o que acontece, o serviço de streaming é o que está dominando o mundo, a gente sabe isso já há algum tempo, vem dominando aí com as séries, filmes que a gente tem aí, Netflix, tem agora Amazon Prime, o serviço de streaming nós temos também serviços de jogos, etc, enfim, o streaming, a internet domina o mundo hoje, a TV perdeu espaço para a internet por mais que ainda haja um lugar, haja um é feio, haja lugares que a TV ainda seja muito forte. O grande ponto aqui é que a Fórmula 1 sabe disso, a Liberty Media sabe que a internet é o que domina, é o que sabe, é o que vai gerar, vai pegar esse público mais jovem, e aí ela lançou o F1 TV e está tentando emplacar, só que tem um grande problema aí, e esse problema, Raposo, tem tudo a ver com o que a gente está falando, tudo a ver, que é o quê? como é que você vai migrar para uma plataforma digital e perder muito público, porque nem todo mundo vai ter acesso, e como é que você vai perder as taxas televisivas, que são justamente taxas absurdas, muito dinheiro que entra para a Fórmula 1, eu diria que se não for a maior, é uma das maiores fontes de renda da Fórmula 1, são as taxas televisivas, então como que eles vão conseguir se desprender da TV para poder atrair o público e gerar dinheiro com o stream? hoje, para a Liberty Media, no Brasil pelo menos, ainda está inviável colocar a F1 TV e mesmo se colocasse, ela teria prejuízo, ela mesma já admitiu que a F1 TV não está rendendo ainda o que ela gostaria que rendesse, em termos de audiência, em termos, enfim, de dinheiro, e isso é muito interessante, os dados ao qual você se referia é o seguinte, eu vou pegar aqui que saíram os dados de audiência da Fórmula 1, nessa semana como eu havia falado anteriormente e coloco o seguinte, eu vou pegar até algumas ressalvas que foram colocadas aqui pelo Sérgio Milani aqui, na matéria aqui dele, houve um aumento cumulativo na audiência cumulativa de 9% em relação a 2018 e quebrou a marca de 1,9 bilhão e que 19 dos 21 GPs tiveram uma audiência maior comparado com o ano anterior, a prova da Itália, por exemplo, teve 112 milhões de audiência, mas tem um detalhe aí, a audiência em telespectadores únicos caiu 4% em relação ao ano anterior, se a gente for analisar rapidamente, isso vai dar mais ou menos uns 20 milhões de pessoas, mais ou menos, tá? Isso são alguns dados rápidos aqui que eu estou apenas pegando da matéria, porque saiu a matéria da Fórmula 1 e depois aí você tem o Sérgio Milano, você tem a Juliana Serazoli, etc, etc, fazendo aí, destrinchando esses dados para a gente, para a gente ter uma certa noção do que está acontecendo. Então, a Fórmula 1, ela ganha em streaming, ela está ganhando pessoas, ela está ganhando pessoas, talvez, nos serviços aí de streaming, apps, etc, mas ela perdeu em espectadores únicos. Só que, em compensação, países como Holanda, França, conseguiram aí grande audiência por conta dos pilotos que despontaram agora, principalmente a Holanda, e o Brasil se manteve muito ali, como eu posso dizer, o Brasil se manteve, me fugiu a palavra agora, mas se manteve mais ou menos na média, porque o brasileiro estável, estável, obrigado. O Brasil se manteve estável nessa métrica de audiência, né? Então, mesmo assim, você vê que ela perde de um lado e ganha de outro, perde de um lado e ganha de outro. Perdeu em alguns países, mas na Holanda foi lá e deu uma equilibrada de novo. Aí você perde um pouquinho na TV, mas ganha no stream. É um perde-ganha, mas que é um perde-ganha que a gente tem que analisar como espectadores únicos, sim, houve uma perda para a Fórmula 1 em termos de espectadores nesse último ano. E isso, a gente tem que ficar aí com um certo alarde, né? A gente tem que olhar com um certo cuidado para ver se isso vai se repetir ano após ano ou se foi uma questão pontual. A Liberty Media, o Chase Carey deu entrevista, inclusive eu li hoje, falando que espero que 2020 seja um ano excelente, que eles esperam não somente dentro da pista, mas fora das pistas, um ano excelente em termos de números, de resultados, de engajamento, de pessoas, né? Mas você já começa a ter problemas. E se não tiver o GP da China por conta do coronavírus, que está uma epidemia, né? E se não tem o grande prêmio da Austrália, que estavam falando aí que poderia não ter por conta das queimadas, você começa, apesar de que da Austrália, vamos botar um parênteses aqui, né? Seria bom não ter porque a corrida lá geralmente é uma coisa horrorosa. Mas, se você não tem esses grandes prêmios, você perde dinheiro, você perde patrocínio, você perde, sabe? E tudo isso vai influenciando, tudo isso se encaixa no tema central desse podcast, que é a questão televisiva no esporte a motor, na Fórmula 1. E todos os detalhes vão contribuindo para que ou dê certo ou não dê certo. E no caso atual, onde a Fórmula 1 exige um montante muito grande das suas parceiras para um produto que não tem dado retorno financeiro esperado, isso é perigoso. Isso é muito perigoso mesmo. Então, são alguns dados aqui rápidos, mas que a gente entende como que a Fórmula 1 está tentando virar o jogo, vamos assim dizer. É, a gente fica aí na esperança de que consiga. Esses números que você trouxe, da Holanda e da França, me deixam até um pouco aí com mais certeza e mais clareza do quão impactante realmente foi para nós brasileiros e para algumas... Eu vi hoje um quadro da Alemanha que tinha seis pilotos em 2010 e agora para esse 2020 vai ter apenas o Sebastian Vettel, como despencou também a participação da Alemanha no grid, a própria Itália, quanto tempo a Itália também está lá sem um piloto, países tradicionais e a gente vê a França e a Holanda na contramão dessa história por causa de dois ídolos que surgem, Charles Leclerc e Max Verstappen. Acho que é isso, Matheus, levantamos aqui um debate, expusemos aqui as nossas opiniões e agora é com os nossos ouvintes. Vamos ver o que eles acham, o que eles nos escrevem durante a semana. Tivemos uma belíssima audiência no programa da semana passada, espero que continue para essa semana, que o pessoal esteja gostando desses programas temáticos e especiais de verão e mais uma vez, como eu falei na semana passada, temos aqui já uma lista de temas pré-definidos para a gente falar, mas se você pensou em alguma coisa, poxa, seria legal uma discussão deles sobre tal assunto e tal, quiser levantar a bola aí para a gente realmente trazer um assunto, fique à vontade, escreva no cafécomvelocidade arroba gmail.com Estamos aguardando ansiosamente a tua participação e o teu e-mail e eu passo para você, Matheus, para a gente fazer o encerramento dessa edição 635. Bom, eu quero deixar aqui umas considerações finais acerca do tema para o nosso ouvinte, primeiro quero dizer que espero ter sido claro na minha linha de raciocínio, às vezes eu acabo me perdendo na linha de raciocínio, mas espero ter sido claro e que sim, a questão televisiva está muito presente e a gente vai sentir os impactos nessas próximas temporadas com certeza, você pode ter certeza disso que poderíamos ter sim novidades aqui no Brasil mesmo acerca da Fórmula 1, pode ser que saia do Sport TV, da Globo, pode ser que eles melhorem a transmissão, enfim, alguma coisa vai acontecer por conta do impacto televisivo, do impacto do esporte no país, do impacto da audiência, do retorno financeiro que ele vai trazer. Então, fiquem de olho, podem ir observando como as coisas têm mudado nos últimos anos e observem nos próximos e realmente nós teremos coisas bem interessantes. No mais, eu só tenho a agradecer aí, Raposo, mais uma vez por mais um café com velocidade, agradecer aos nossos ouvintes, não esqueçam aí de compartilhar com seus amigos que gostam aí de podcast, gostam de Fórmula 1, que você vai ficar realmente, você vai estar ajudando a gente e você vai estar ajudando seus amigos também a conhecer um conteúdo muito legal, uns debates muito interessantes e o Fábio Campos vai estar aí com a gente daqui a um tempo, ele está de férias, está aproveitando enquanto a gente pega no batente aqui, a gente espera que ele volte afiado para a temporada. Mas é isso, o encerramento sou eu quem faz, ou você que faz? Eu não entendi muito bem, Raposo. Não, era só para você dar os seus assuntos. Ah, perfeito. Perfeito, entendi. Mas é isso que você falou, eu gostei bastante do que você falou sobre ajudem, divulguem, nós estamos aqui falando sobre perda de audiência e tudo mais, ajudem esse programa a aumentar a audiência, então divulgue aí entre os seus contatos, vai lá no teu Instagram, no teu Facebook e tal, e no teu Twitter, dá uma retuitada, uma refacebookada, não sei como são os termos, mas compartilhar no Facebook, mas enfim, ajudem aí na divulgação e na promoção desse programa, a gente agradece bastante. E é isso, semana que vem a gente volta, obrigado Matheus, e com mais um tema especial para vocês, esse Café com Velocidade verão. Termina aqui, Café com Velocidade, o mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil, sempre com Thiago Raposo e Fábio Campos. Café com Velocidade, Café com Velocidade, a dose certa na análise do esporte a motor.